gravando áudio separado porque a gente teve probleminha aí no áudio, mas vamos lá, fiz as duas placas aquela lá já tinha feito vídeo pra vocês, essa aqui é a nova né, então olha o desenho, você escolhe o desenho não tem problema né, tá bom? ali está o gesso e a água, a proporção é igual, tá bom? então ali eu coloquei 1 litro e 200 de água e 1 quilo e 200 de gesso duas garrafinhas de PET aí de refrigerante, corta e você vai fazer a dosagem perfeita tá? e nós temos ali atrás um pote de sorvete de 2 litros pra que você possa fazer a mistura é muito fácil, tá bom? se inscreve no nosso canal aí, dá um likezinho, compartilha que a gente faz isso com o maior carinho pra você então a gente vai mostrar passo a passo aí, vamos lá, coloca a água primeiro no pote de sorvete tá bom? pode ser água de poço, água filtrada, não tem problema lentamente gente, vai colocando o pó aí de gesso espalhando né, pelo pote de sorvete tranquilo, não tem estresse você vai comprar gente, se você for fazer bastante placa pra sua casa compra um saco de gesso de 40 quilos, é muito barato paguei 22 reais num saco de 40 quilos então você vai poder fazer, se for placa de 1 kg, você vai poder fazer 40 placas né essa placa como deu 1 kg e 200, vai... vai dar pra fazer umas 36 placas né, em média tá bom? ó espalhou o que que eu faço, eu não sei nem se eu vi isso gente, no youtube mas eu faço assim, dá do certo, eu espero 2 minutos né, depois de 2 minutos que eu venho mexer tá então eu vou mexendo lentamente, eu mexo mais ou menos 1 minuto e meio qual o objetivo de você mexer isso aí? você né, tirar todo o ar que fica aí no pozinho do gesso, tá bom? e deixar bem ali, homogênea a massa ó então você vai mexendo, você vai perceber que vai subindo as bolinhas de água as bolinhas pelo gesso né, então são né são um arzinho que tá no pó ainda né tem coisa seca, então a gente mexe bastante ó e é tranquilo gente, isso aí você pode ganhar dinheiro fazendo aqui onde eu moro, cada placa dessa custa 6 reais tem de 5 reais, então pra gente vai sair por 600 centavos se for a placa de 1 kg aí né sai por 50 centavos a aplicação é muito fácil, eu vou tá mostrando pra vocês a gente vai fazer uma parede mas é um modo de você ganhar dinheiro e decorar a sua casa ajeitou a placa, coloca ela em um lugar plano isso pra ela não ficar, pro gesso não ficar torto e você quando for desenformar aí você vai perceber que uma borda tá mais larga que a outra tá então bota um lugarzinho plano não esquenta com gesso aí, essa mesa é a chapa de vidro então sai fácil ó coloquei o gesso ó a textura é essa aí ah Flávio, meu ficou um pouquinho mais fino não tem problema ó colocou o gesso gente, mexeu pra sair as bolinhas senão quando você tirar a forma né, você vai você vai ver que vai ficar os buraquinhos se você tiver uma culézinha aí ó dá uma mexidinha no gesso né, pode colocar a culézinha aí mexendo os buraquinhos né, eu já tô um pouquinho acostumado então a gente vai fazendo assim ó vai dando uma mexidinha isso aí pra tirar todo o ar que fica na placa aí, tá gente aí ó acabou mexeu ó você vai ver que vai ficar alinhadinho em cima ó mexe até ficar alinhadinho em cima ficou alinhadinho olha lá coisa linda bate do lado né, pra sair as bolinhas do lado gente, se der buraquinho não tem problema porque você pode tirar da massa, tá isso é pra não dar trabalho então vamos lá ó só esperar secar né, pra tirar a forma aí né, como eu te falei de 10 a 2 minutos aí ó secou a placa ficou perfeita tá com peso bom agora eu vou tirar pra que vocês vejam como é fácil tirar tá bom, cuidado com a sua forma por isso que eu falo pra vocês que tem que usar cola instantânea porque ele é uma cola boa e você vai poder usar diversas vezes tá bom então as pessoas perguntam ah, posso usar cola de contato posso usar cola de isopor o ideal gente é essa cola instantânea eu pago 6 reais tem lugar que tá 8 mas eu pago 6 reais faço a placa e ainda sobra, tá então é vou mostrar pra vocês aí como é que tira espero que vocês tenham gostado a gente faz de coração pra vocês ó então é muito legal ó tranquilão agora a gente vai fazer não se esqueça de deixar essa bordinha pra fora na placa né pra te ajudar pra te auxiliar a tirar aí, tá bom ó vamos tirar agora tranquilo começa aí pela lateral lentamente ó você que tá começando ó dá uma forçadinha não tem como você errar gente ó vai tranquilo ó devagar com paciência ó vai forçando primeiro as laterais vai soltando as laterais você vai perceber a forma não vai rasgar vai soltar tranquilo ó bota ali vai puxando lentamente essa forma como ela tem bastante quadradinho então né você vai sentir que tem que ser devagar mesmo pra não estragar a sua forma ó é muito legal gente e o desenho vocês podem criar vocês tem aí o meu molde mas se quiser poxa Flávio queria mais quadrado dentro do relevo vai fazendo Flávio queria com mais buraco Flávio queria com menos só fazer gente aí vocês que vão decidir eu gostei muito dessa placa por quê? porque essa placa ela vem mais de silicone e ela é muito cara de silicone então essa aí ó ela ficou muito legal o design e a gente poxa fez com duas plaquinhas de Eva gastei 10 reais de Eva ó vamos lá vamos ver como é que ficou essa maravilha aí agora ó ó gente ficou perfeito tá bonita vai dar um efeito bom aí ó se você olhar assim até sem luz ó já batendo a sombra da claridade ela fica com os efeitos mas ó ficou perfeito espero que vocês tenham gostado se inscreve no nosso canal que se faz o que não paga um abraço paz a todos que Deus abençoe vocês que Deus abençoe Obrigado.